Música Ele é brilho aí galera Será que ele é brilho aqui Música 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 Acelerar! Uma acelerada! Fiquei passando aqui pro estado de Carolina do Norte Tava aí uma... Ontem tava um aviso aí pra Tornado Pra câmera Não, aí eu tive que parar crescendo Não carguei no tomo, né? Tá na... Tá na... Acelerado Ó a toninha Tá na curta Tá na curta Agora o Épia Galona tá 262 Manaleta 8 Amigão Os originais Abraça aí os pontos de apoio 1, 2 e 3 Ponto de apoio Um dos errados Ponto de apoio 2 em direção de Angela Vamos lá então por ali E o 3 Fique em banho na sua A direção A direção A direção Escute o seu No mix design É a coisa aqui Do que tem do pé de pônei A casa rosa Amigão No estado 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 Aí um abraço Também nosso amigo João de Barro E nosso amigo Babó Segura o João de Barro O idade tá 22 Amigão E o babó Só ir curtindo esse besão E vai vendo E o neném Abandonou o pitré Agora virou Vendedor de adulto Pra dupar os pés de café Amigão Segura o neném bonito A vida tá folada Amigão E o beleza Jói O homem do chão Do repórter E agora de inverno Ele tá com a telinha No estado E o senhor D영é Búng MODE Amigão E o inglês de falha Dah Migão E o mar O que foi Agora virou Exame para o TODO E a chance É isso aí galera do YouTube DJ Wagner